E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Juliana e na aula de hoje eu vim trazer duas lindezas em forma de bolsa. Sim, são duas aulas, uma atrás da outra, bem completa, as medidas vão estar tudo aqui, não tem molde, é só medidas mesmo. Então tá bem fácil de fazer. Se você já gostou, não se esquece, se inscreve no canal pra não perder nenhuma aula por aqui. A aula inédita de face venda é só aqui nesse canal lindo e maravilhoso. Vou deixar aqui também na descrição do vídeo o link do nosso grupo lá no Facebook, que lá também tem sempre novidade em primeira mão. Igual no Instagram. Então ó, chega de blá 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 e bora pra aula. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Juliana e na aula de hoje eu vim trazer essa lindeza em forma de bolsa. É uma bolsa transversal pra gente levar só o necessário quando for sair. Uma bolsa fácil, nível iniciante, mas que tem muito detalhe e muita coisa legal pra aprender com ela. Uma bolsa extremamente vendável, fácil de fazer, com poucos materiais já vai conseguir fazer ela. E é uma ótima opção agora já para o dia das mães, hein? Já gostou? Então, se inscreve no canal pra não perder nenhuma dica de costura criativa que eu passo por aqui. Dá uma passeada, eu vou deixar aqui em algum canto do vídeo, mais pra frente, a nossa playlist de bolsas fáceis pra fazer. Então, não perca, já se inscreve. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo todos os comentários com o maior prazer. E dá aquele curtir, compartilha, que isso aí motiva a gente trazer mais materiais, mais aulas lindas e fáceis como essa. Então, chega de enrolação e bora pra aula, porque essa é muito fácil de fazer. Vamos começar pela aba. Ela tem 16 por 17,5. Duas vezes no tecido e uma vez na manta R1 mesmo. Eu fiz um risquinho pra facilitar de um centímetro das laterais e na base, e o arredondado é com um cone de linha normal. Então, eu vou passar uma costura exatamente em cima da risca que eu fiz pra aba. Pro bolso frontal, dois tecidos e mais manta de 18 por 20. Nesse caso também, eu tô usando a manta R1 e um tecidinho pro forro, né? O zíper, eu peguei o acabamento do zíper. Esse zíper tem 15 centímetros. Já coloquei o cursor. E fiz acabamento pro zíper pra não dar muito volume na hora da gente fechar a bolsa, que tem três centímetros por sete e meio, oito. Esse daí é uma tirinha de sintético que eu coloquei, mas não é obrigatório, né? Pra gente fazer o acabamento do zíper na parte de cima. Então, vamos começar fazendo os acabamentinhos do zíper pra não criar muito volume. Então, é só colocar frente com frente e passar uma costurinha de um pé de máquina aí nessa beiradinha e do outro lado também. Tchau, tchau. Agora, eu vou desvirar essa aba pra gente fazer as marcações pra primeira parte do botão imantado. E é só ajeitar as costuras e ir ajeitando com as pontas dos dedos, tá? Com a abertura bem ampla, né? Então, dá pra gente fazer com a mão mesmo. Agora, a gente já vai posicionar o botão imantado. Esse vai ser o fechamento da bolsa. Eu vou pegar a régua e vou marcar da base pra dentro três centímetros e fazer um pinguinho exatamente no meio. E ainda bem que eu fiz só um pinguinho, porque não tava no meio certo e esqueci de marcar o meio. Fiz o pingo, mas agora eu vou marcar o meio pra ficar bem certinho. Não faça como eu. Faça o que eu digo. Não faça o que eu faço, hein? Agora sim, marcado o meio bem certinho, eu vou refazer aquelas linhazinhas com o gabarito. Vou pegar meu gabarito e vou fazer agora sim a marcação oficial. Boto a bolinha do meio no meio do pinguinho que eu fiz e vou fazer aquela risquinha que tem nos lados aí. Faço um recorte pequenininho com a tesoura. E nesse lado, como tá o tecido puro, eu vou colocar um reforço de manta. Pode fazer um buraquinho bem pequenininho, porque depois acaba abrindo mais e não tem o perigo, né? Aí, ó, peguei um pedacinho de manta pra fazer o reforço. Aí, ó, só colocar essa parte menor do botão e encaixar com o reforcinho. E assim ficou pronto. Agora, a gente vai mexer no bolsinho com zíper. Esse bolso, ele mede vinte por vinte e meio. Vinte por vinte e meio. Esse também eu estabilizei em manta R1. Também o mesmo tamanho no forro. E vamos medir o meio desse zíper aqui pra a gente colocar no meio certinho. Assim. Só um piquezinho com a caneta, ó. E aqui também. Agora, a gente vai só colocar, ó, o zíper direito com direito. Eu gosto dele fechando assim, ó. Mas vamos medir o meio aqui também, né, garotas? Aqui, ó. Ah, Juliana, você não vai colocar ele instabilizado na manta? Não. Vamos trabalhar aqui, ó, perigosamente. Então, vou colocar aqui. Nesse pique. E vamos juntar o pique aqui. Ó. Vou recuar a minha agulha toda pra esquerda e vou passar a costura. Sobrepor aqui e vou passar uma costurinha aqui. E vou passar pelo lado da manta. Assim, ó, que a gente mantém a mesma costura. Agora, ó. Vou só desvirar aqui. Ajeita bem certinho o tecido do forro. Fecha aqui de novo. E vamos passar uma costura aqui pra rebater esse zíper. Ó. Pespontei. Atrás fica assim. Agora, a gente ainda não vai costurar essa parte aqui de trás. Vai deixar ela solta assim. Pra gente ter a posição do outro lado do botão imantado. E aqui nessa parte de cima, que era pra fazer embaixo, a gente vai fazer aqui, a gente vai pegar essa tirinha aqui de sintético. Mas é opcional. Se não quiser essa tirinha de sintético, pode pegar um viés de tecido ou um acabamento com esse mesmo tecidinho aqui do bolso, só pra combinar. Eu vou pegar esse aqui só pra dar um charme. Então, eu vou costurar aqui, ó. Direito com direito, aqui nessa parte de cima do meu zíper, ó. Assim. Que aí, vai ficar... É só um... Uma firula, um charme. Os excessos, ó. A gente vai reservar essa parte, depois a gente vai colocar na parte da frente da bolsa. Olha que bonito que ficou, ó. Vamos reservar. Agora, a gente vai forrar a alça. Então, eu peguei um quadradinho aqui de doze por doze, pra gente forrar esse pedacinho aqui que tem oito centímetros. E a minha alça é uma alça de poliéster de três centímetros. E eu peguei um tecido de nove centímetros por um e quarenta. Minha alça também tem um e quarenta. Então, vou começar por aqui primeiro. Eu faço assim, ó. Coloco o direito do tecidinho pra cima e vou passar uma costurinha aqui só na beiradinha da alça e depois eu vou fazer todas as dobras. Eu puxo assim, tá assim. Puxo assim e vou dobrando. Pra ficar bem certinho. Ó. E ela fica mais segura, assim, fazendo assim também. Se não quiser que esse acabamento aqui fique no meio. Gosto de deixar pra baixo. Ó. Fica assim. Não tem problema ficar dessa forma, ó. Porque a gente vai colocar a meia argola. Deixa eu procurar ela aqui. Aqui. Uma meia argola. E a gente vai encaixar ela aqui. Ó. E vai fazer esse acabamento aqui na lateral da nossa bolsa. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com essa alça. Que é a alça maior. Mesma coisa, ó. Pego meu tecidinho, deixo ele virado pra cima. E encaixo a minha alça ali. Pode deixar sobrar um pouquinho. E vou passar uma costurinha aqui, ó. Bem nessa beiradinha. Agora, depois de passeio aqui só na douradinha. Agora é só puxar. Porque ela não corre o risco de ficar muito, muito, muito torta. E dobra de novo. Ó. Pega aqui. E dobra assim. E aí, passa a costura aqui pra fechar. Vendo? Deixa eu só aumentar um pouquinho minha bainhola aqui. Só que essa dobra aqui, ela tem que ficar pra baixo. Ela tem que passar assim na máquina. E aí... E aí... E aí... E aí... Passei a costura na alça, ó E passei algumas costuras paralelas também Só pra dar um charme Aí essa aqui já vou reservar também, ó Fiz nela toda, toda, toda E agora eu vou reservar Agora eu vou pegar uma das partes do corpo Eu fiz um quilte reto Só aproveitando o poazinho mesmo Contei cada poazinho que fui fazendo, ó E essa parte aqui, ela mede 26 por 19 É uma das partes do corpo 26 por 19 Manta R2 Vou marcar o meio Vou marcar o meio dela E o meio da aba Marcar o meiozinho aqui da aba Que a gente já vai posicionar Ela junto Então, ó É direito Da minha aba A parte que não tem o botão Então é o direito Com o direito da peça Vamos encaixar aqui Pique com pique Pra passar uma costura Aqui, ó Vamos passar uma costurinha aqui em cima Já passei a costura, ó Pra ela ficar fixa aqui Já na nossa parte de trás E a gente já fazer o posicionamento Do outro botão Agora eu peguei a parte das costas Da bolsa E vou marcar do topo pra dentro Quatro centímetros E vou fazer uma risca De quatro centímetros Pra gente encaixar o bolso da frente Então vou só Deixa eu pedir aqui certinho Ó Do topo pra dentro Quatro centímetros Aqui, ó Bem certinho Na régua Faz uma risquinha Com o giz que apaga Assim E vamos encaixar o bolso O bolso Eu coloquei Uns grampinhos aqui Pra fazer esse acabamento Do viradinho Da minha parte Do sintético Vou só encaixar ele aqui, ó Bem certinho E vou passar Uma costura Que tá do mesmo tamanho Ó, o bolso Vou passar uma costura aqui Pra fixar Eu alfinetei aqui, ó Pro bolso não correr Ó E a minha marcação Tá aqui E eu vou passar Agora a costura Vou passar hidratante Porque como é o sintético Né, ele não vai Escorregar, não Então só nessa partezinha Eu vou passar Vou passar Uma outra costura Aqui embaixo também Essa parte da frente Fica assim, ó E essa parte aqui De baixo Ainda fica solta Pra gente Lembrar de pregar ainda A outra parte Agora, ó Peguei a minha outra parte Que tem a aba Vou juntar aqui, ó Assim Frente com frente E avesso com avesso E vou puxar A minha aba Pra frente, ó A linha assim E vou puxar A minha aba Pra frente Só que eu não vou Puxar ela Eu vou Eu vou Encaixar ela Aqui, ó No bolso Aí eu vou Deixar uma folga Ó Encaixa ela certinho Aqui pelo meio Vou deixar uma folga Ó Porque ainda tem a costura E se a gente Não for colocar Muita coisa Dentro dela Senão ela vai Ficar apertada Não vai caber Quase nada Então, ó Já deixo essa folga Bem certinho E vou marcar O meu botão Assim Vejo ele aqui E, ó Aonde ele tá A bolinha Do botão Eu vou e faço Um pinguinho Aqui Aí Que é onde Eu vou fazer A minha marcação Pra outra parte Do botão Então já tá Marcadinho aqui Eu lembro de pegar Só a minha parte Do bolso Puxo o restinho Pra trás E vou pegar Um Um desmanchador Aqui Ou uma tesourinha Pra fazer Essa Abertura No mesmo Pinguinho Que tá aqui Não sei se dá Pra vocês verem, ó O pinguinho aqui Eu vou colocar O meu gabarito Aqui no meio E vou marcar Que aí eu sei Onde é que eu vou abrir Certinho Que é mais fácil Aqui Aqui, ó Só dá Um pinguinho Esse não precisa De reforço Porque a gente já Tem a manta E é esse outro lado Do botão Aqui, ó Vai E puxa pra cá Lembrando de deixar O forro Pra trás Aqui Bem fácil, né Ó Que aí o forro Do bolso Fica assim Lisinho Agora a gente vai Passar uma costura Aqui E vamos fazer Esse arredondado Aqui da base Pra quando a gente Pra quando a gente for Passar a costura Aqui Já tá com o arredondado Certinho O meu arredondado Eu vou fazer com O cone de linha Aqui E aqui Agora eu vou passar Uma costura Bem pra fixar Já o bolso Aqui nas laterais Seguindo a curva E aqui Na base A gente tá mais certinho Ó Parte da frente Prontinha Bolsinho já instalado Com o forrinho certinho Sem contato com o botão Bonito assim Ó Pra fazer um bolsinho interno Eu peguei um pedacinho De tela vôlei De vinte por vinte e dois E um pedacinho de tecido Pra fazer um acabamentinho Na base No topo dele Do bolsinho Ele mede também Vinte por oito Pra fazer uma Um Um debrum Um pouco maior Então eu vou só pegar ele assim Ó Pra ficar bem firmezinho Aqui em cima Vou pegar essa parte Que tá mais retinha Que a outra tá Menor Vou dobrar ele assim No meio Pra fazer um debrum maior E vou encostar ele aqui E passar uma costura Aqui ó Topo com topo Agora eu vou só Desvirar ele assim Ó Puxa isso aqui Pra cima Assim Pra ficar firme Por isso que eu tô fazendo isso E Coloco aqui ó Que aí eu vou tapar As duas costuras Bota grampo Ó Puxa essa aqui Pra cima Essa bainha aqui Pra cima E vou dobrar Por cima Dessa Isso Deixa bem firme Puxa pra cima E dobra Por cima Dela É um bolsinho Simples Mas vai dar um charme Na parte de dentro Da bolsa Assim Ó Aqui Ui Essa aqui Que é a nossa parte Da frente Agora eu vou passar Uma costura aqui Pra fechar E a outra Mais em cima Bem furada Bem furada né Eu prefiro Passar a costura Assim ó De duas vezes Porque ela fica Firme E fica com acabamento Na frente E nas postas Vamos colocar agora Esse bolsinho No forro Peguei um dos tecidinhos Do forro E vou só encostar Ele aqui na base Ó Que eu ainda Não arredondei Então ó Vou só encostar Ele aqui Ó E vou passar Uma costura Vamos prender Isso aqui Não tá me cheirando bem Não gosto muito De viver perigosamente Não Vamos prender Tá vendo ó É só pra apoiar Na verdade Não vai nem prender E eu vou passar Uma costura Com ele virado Ó Vai só apoiar Nossa telinha Vou virar ele Ó Estica De novo Porque minha tela Tá maior Mas senão Ela vai ficar Torta Ó Vou passar Uma costura Aqui Primeiro Vou passar A costura Nas duas laterais Pra depois Prender o fundo Eu ia fazer o acabamento Com esse aqui Ó Mas tá muito apertado Aqui Tá feio O que que eu vou fazer Vou fazer um acabamentinho Com esse tecidinho Aqui Que é do mesmo tamanho De nove por oito Vou fazer um viézinho Assim Pra colocar ali Pra não ficar tão grosseiro Que eu achei muito grosseiro E a bolsa é pequena Então Eu vou fazer o acabamento Mudado Não vai alterar em nada É só mesmo Por delicadeira Falar bem assim Não, mas você começou Com um Vai terminar com o outro Não Porque Esse aqui ficou bem grosseiro E ficou mais Tá vendo Maior Vou colocar ele aqui E aí E vou pregar Exatamente Aqui A parte da frente Vamos passar uma costura E vamos colocar ele aqui Exatamente em cima Do Do acabamento Do zíper Que a gente fez Pronto Pregamos Agora vamos colocar A outra parte Agora Vou pegar a minha alça Vou passar aqui Pelo meio Deixa eu só ver Onde é que é o direito E o avesso Vou passar aqui no meio Aqui, ó Do meu regulador Vou puxar muito Vou fazer uma dobrinha Aqui Pra fazer o acabamento E aqui Vou passar uma costura Pra prender O meu regulador Aqui, ó Pronto, ó Firmadinho Tira os excessos De linha Pra não ficar feio Aqui também Agora Ver se a alça Não tá torcida E vai passar A ponta Dessa alça Aqui Nessa parte Que a gente já Prendeu Aqui Passou aqui Viu Que não tá torcido Volta ela Aqui, ó Aqui E aqui dentro De novo Pra gente tapar Esse acabamento Aqui E a alça Tá pronta Agora que eu vou Pregar ela aqui No mesmo lugar Que eu preguei Aqui Vou pregar Esse outro Pedaço Aqui Vou só ver De novo Se minha alça Não tá torcida Senão Nada feito Não está Não está Vou passar Aqui a costura Costando Aqui, ó E tá pronta A nossa alça Aqui Agora já Vou deixar Ele aqui Vou pegar Um forrinho Que não tem O bolso Porque o bolso De telinho Vai ficar pra trás Então vou pegar Esse tecido Aqui de forro E vou colocar Aqui, ó O topo Direito Com direito E vou passar Uma costura Aqui na base Aqui em cima E Deixar Ele prender Aqui, ó Pampam Vou passar Uma costura Com um pé De máquina Mas aqui, ó Virado pra cá Agora eu vou fazer A mesma coisa Na parte de trás A parte que tem A raba E o forrinho Que tem O bolso Vou pegar Aqui, ó Direito Com direito Lembra De dar A mesma Margem De costura Que deu Na parte Da frente Dá Nessa Parte Aqui também Pra outra Costura Ficar Bem certinho Na hora De desvirar Vou prender Aqui também Pra dar A mesma Margem De costura Se deu Um pé Lá Vai dar Um pé K Se deu Meio pé Lá Vai dar Meio pé K Assim Vou passar A costura Pelo lado De cá Aqui, ó Passei, ó Passei a costura Agora a gente vai juntar Assim Direito com direito Na parte principal Lembrando que eu já fiz O meu arredondado Com o cone de linha Aqui também Então, a gente vai prender Bem certinho E alinhar as costuras Aqui em cima também Que é o mais importante Vamos colocar a grampa Fechar isso tudo Pra não escapar Nada E jogar Pra dentro Ó Isso aqui Pra cá A gente Que é o são Pode deixar tudo junto Aqui no principal Isso aqui Pra cá Aqui, ó A linha Bem certinho Aqui, ó Aqui também A linha Bem certinho Puxa os forrinhos, ó Costura com costura Esse aqui é o zíper Eu sou do zíper Aqui E aqui no forro Tá volumoso Mas não vai dar Muito trabalho Porque É só a alça, né Aqui a gente vai Prender com alfinete E vai fazer O arredondado Bem certinho Aqui Então a gente vai fechar A toda volta E vai deixar Uma abertura No forro Pra gente desvirar Pra fechar Pra ficar bem certinho Aqui na lateral Eu passei a costura Da metade Pra cá E agora eu viro E passo da metade Pra cá E agora eu viro Deixei uma abertura No forro Bem generosa, ó Pra desvirar Agora a gente vai desvirar Por aqui Desvirei, ó E refiz a dobrinha Aqui Pra fechar Essa abertura Que a gente fez Aqui na máquina Então eu refiz Aqui Coloquei os grampinhos Agora eu vou só Voltar com ela Pra máquina Pra fechar O meu forro E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Juliana e na aula de hoje eu vim trazer essa bolsa transversal linda de viver. Olha só, ela é bem slim, mas ela cabe bastante coisa. Eu consegui encaixar vários bolsos nela. Então, ela ficou uma peça bem versátil e bem legal de fazer. Vale a pena pra acrescentar no seu portfólio de bolsas aí no seu ateliê, hein? Tem bastante bolso, mas eu vou explicar de uma forma bem facilitada como são todas as minhas peças aqui no canal. Então, se já gostou, se inscreve no canal, compartilha, não esquece de deixar aquele like maroto que a gente gosta. Se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários e bora pra aula porque essa tá muito legal de fazer e bem fácil. A gente vai começar por aquele bolsinho que tem na aba e é um bolso embutido. Ele mede 19 por 16 e eu estabilizei em manta R1, 19 por 16. O zíper, ele tem 15 centímetros, já tá com o cursor. E o forro do bolso tem 17 por 24, pra gente fazer o bolsinho de dentro. Vamos medir o meio desse tecidinho, na medida do 17, né? O meio do tecidinho e o meio do principal também a gente vai medir pra gente fazer as marcações desse bolso que a gente vai costurar. Aí também, ó, vamos marcar o meio. Vou pegar minha régua e do topo pra dentro eu vou marcar 3 centímetros. Vou marcar 3 centímetros e vou deixar das laterais pra dentro 2 centímetros e meio. Vou fazer essa marcação, essa linha. Vou fazer bem marcadinha pra vocês verem, pra ficar mais fácil pra vocês entenderem como que vai ficar esse bolso. Feita essa marcação, eu vou descer a régua 1 centímetro pra gente fazer o encaixe do zíper. Então, é 1 centímetro que eu vou descer, ó. Tô alinhando bem certinho pra não ficar torto. Ó, até as laterais também. Feita a marcação, vou só fechar o retângulo, ó. E vou pegar minha parte principal. Vou colocar ele direito virado pra cima mesmo. E vou alinhar o meio com o meio e topo com topo, assim, ó. Vou chegar ele bem pertinho do topo, ó. Vou alinhando o topo, ó. Vou botar uns alfinetes pra fixar ele. Ó. Coloca os alfinetes. Assim que você achar. Alfineta tudo pra ficar bem alinhado, bem certinho. No caso aí, meu tecido não tem direito. Mas, se ele tivesse o direito, essa risca que você fez tem que ser no avesso do seu tecido. Vou alinhar bem certinho de novo. Puxa certinho. E vou passar uma costura em cima desse retângulo aí marcado. Ó. Vou mostrar bem de pertinho. Tá no topo. E vou passar essa costura em cima dessa marcação que eu acabei de fazer. Pronto, ó. Feita a costura. Bem em cima da linha. Eu vou agora fazer uma meia marcação aí no meio dessa costura que eu acabei de fazer. Só pra demarcar, pra gente fazer o recorte ficar bem certinho. Ó. Mais ou menos no meio, né? Mas, o importante é só fazer essa marcação pra gente fazer o corte certinho. Eu dobro. E dou o primeiro pique pra abrir só. Só o primeiro corte. Depois eu abro ela pra não errar, né? Aí, ó. Eu chego, corto bem aí e faço um Vzinho nesse cantinho. Sem chegar muito na costura. Ó. Do outro lado a mesma coisa. Vou corto em cima mais ou menos da linha. Assim. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar esse excesso de manta. Que ficou aí pra quando desvirar ficar bem perfeito. Então, eu vou tirar esse excesso de manta que tá aí com bastante calma e paciência. Ó. Vou mostrar o pedacinho que eu tirei. Tá vendo? Ó. É só o fininho mesmo. Só pra tirar um pouco do volume. Quando a gente vai colocar esse forro pra trás. Pra ficar bem perfeito o direito. Vou fazer a mesma coisa nesse pedacinho aí também. É só uma beiradinha mesmo da... Da manta. Cuidado pra não cortar a costura. Depois de tirar desses excessos, eu vou só ajeitar todo o bolso pra trás. E vou no ferro pra assentar bem esse tecido pro lado do avesso agora. Pronto, ó. Assentei no ferro, ó. Como a minha manta é R2, eu consigo puxá-la bem pra trás. Deixar bem assentado atrás também, ó. Agora eu vou encaixar o zíper já com o cursor. Nesse meio que a gente já abriu aí. Colocou o forrinho lá pra trás. Eu tava vendo pra que lado que ele ia abrir o zíper. Aí eu vou encaixar ele aí, ó. E passar a costura pra prender esse zíper no nosso bolso. Ajeita bem certinho, ó. E vamos passar uma costura nesse retângulo aí que ficou pra prender o zíper. Fiz a costura, ó, do zíper. Já prendi ele aí. Só nessa partezinha, ó. Ele ainda tá aberto. Porque a gente vai fechar agora. Ó, lembra de passar um retrocesso, ó. Tô mostrando bem de pertinho. Lembra de passar um retrocesso em cima das laterais do zíper pra reforçar. Agora eu vou puxar esse forrinho, vou dobrar ele no meio. Pra fechar ele. Então, vou fechar tanto as laterais quanto o topo. Passo na máquina assim, ó. Dobra aquela parte ali, ó. E vou passar na máquina bem alinhadinho assim. Essa parte aí, depois eu dobro a de cima. Passo a costura pra fechar o topo. E na outra lateral, a mesma coisa. Ó. Bem fácil de passar assim a costura. Gosto de fazer bem explicadinho, porque aí fica mais fácil da gente entender, né? Na hora de fazer. Ó, passei a costura. Meu forrinho é bem fininho, ó. E minha agulha tá grossa. Por isso que ele fica repuxando assim, ó. Mas já tá pronto já essa parte do bolso embutido da aba. Agora, a base da aba, eu vou fazer ela arredondada. Então, eu vou pegar meu cone de linha de... Ah, a linha de poliamida. Aquela linha de sintético. Que eu acho a curvatura dela um pouquinho maior. Pra gente fazer esse arredondado. Então, é só fazer o arredondado na base. Ó, e o forro ainda eu não vou fazer. Porque eu vou juntar aqui, ó. Vou cortar só essa quininha do bolso pra ela não atrapalhar, ó. Só do bolso embutido. Só pra não atrapalhar na costura. Vou colocar, ó, direito com direito do forro. Da aba. Pra ficar bem bonita essa abinha aí. Vai ter que ter o forro, né? Vou colocar os alfinetes. E depois eu vou passar a costura com o pé de máquinas laterais. E agora sim, eu vou fazer o formato do arredondado que a gente fez. Por isso que eu não arredondei a... A... O tecido do forro. Pode passar a costura e deixa o topo aberto. Todo aberto. Pra desvirar. Agora sim, eu vou tirar alguns excessos, ó. E vou fazer os piquezinhos no arredondado pra não criar muito volume. Desvirei já, ó. Agora é só fazer aquele pês-ponto bem bonitinho na beiradinha, ó. Igual esse aí, ó. Bem perfeitinho na beiradinha. E já ficou pronto. Eu passei uma costurinha também nesse topo aí pra prender o forro. E já tá pronta a nossa aba, ó. Agora a gente vai fazer um bolso embutido na frente. Esse topo ele mede 26 por 22. E o bolso é um tecidinho que mede 40 por 20. A marcação é da mesma forma. Vamos pegar a régua, marcar do topo pra dentro 3 centímetros. Deixa eu só alinhar. Mas é da mesma forma, ó. 3 centímetros, a mesma marcação. Eu gosto de fazer, porque aí fica mais fácil na hora de explicar e passar, né? Como é que fica mais certinho. Então, eu vou fazer aquela linha. Desço 1 centímetro, faço outra risca. Das laterais pra dentro também é 2 centímetros. Ou se você quiser, 2,5 de cada lado. Faz essa risquinha aí só pra fechar. E já vamos encaixar medindo meio com meio do nosso principal aí. Não vou fazer pique dessa vez. Esse tecido tá desfiando muito, mas se você quiser, você pode fazer o pique no seu. Pique, pique, piquezinho. Aí também eu tô olhando pra ver qual é o lado que tá mais bonito. E vou fazer um pique aí com a caneta também. Pra marcar o meio. Do mesmo jeito, ó. Ah, desculpa. O arredondado foi feito com cone de linha normal. Tá? Esse cone da máquina, mesmo que eu quero uma curvatura bem sutilzinha. Então, eu vou usar esse aí que a curvatura é menor. Voltando. E já recortei, tá? A manta que eu tô usando pro corpo da peça é R2. Lembrando que vai tá tudo na descrição do vídeo, tá? Pra ficar mais fácil. Então, vou alinhar meio com meio, topo com topo. E fazer a mesma costura. Do mesmo jeito pra gente encaixar o zíper. Jogar o forrinho pra trás. Passar de novo no ferro. Fazer tudo da mesma forma que a gente fez na aba. Essa parte tá adiantada, mas eu vou deixar os passos aí. Pra gente ir só confirmando. Que é da mesma forma mesmo. Só passar na máquina. A mesma coisa. Ó, na hora de recortar, ó. Dobra só a primeira parte. Mas aí, continua fazendo o corte. Tira o excesso da manta. Mesma coisa, ó. Vai tirando esse excessinho de manta que tá aí. Pra na hora que desvirar, ficar mais bonito. O bolso embutido pra trás. Depois é só ir no ferro e ajeitar ele. Todinho. Com a costurinha todinha. Tudo pra trás. Agora, da mesma forma. Vou encaixar o zíper. Também já tá com o cursor. Esse zíper mede 18 centímetros. Ó, passei bem no ferro isso. Pra ficar mais bonito, ó. Tá vendo? Como eu falei, começar a manta R2 fica mais fácil. Ele dá uma grudada. Agora, vou passar uma costura pra prender esse zíper aí. Costurado o zíper, ó. Lembra de passar o retrocesso em cima das laterais que tem dele aí, ó. Nas duas. Agora, a mesma coisa. Vou desvirar. Descola o forro. Vou desvirar e vou passar a costura daquele mesmo jeito. Nas laterais e no topo. Tudo presinho, ó. Passei a costura. Agora, o bolsinho da frente já tá pronto. Ó, e nosso primeiro espelho também já tá prontinho. Com esse bolso. Ó, tudo certinho. Agora, a gente vai fazer aquele bolso da frente que mede 20 por 25. Então, também estabilizei em manta R1 mesmo. E um tecido pro forro, desculpa. No principal e no forro. Mede 25 por 20. Já vou colocar frente com frente. E vou passar uma costura assim, em formato de U. E vamos deixar a base aí aberta. Feita essa costura, eu vou tirar essas quiminhas que ficam. E vou tirar um pouquinho do excesso que ficou. E vou desvirar. Desvirando, a gente vai fazer um pês-pontinho no topo desse bolso aí. Pra ficar bem certinho. Ó, alinha as costuras. E vai passar uma costurinha bem nesse topo aí. Reserva, porque agora a gente vai já fazer pra encaixar esse bolso. Vamos pegar aquela parte do principal que tem o bolso embutido que a gente acabou de fazer. Vamos colocar a aba ali. Vamos fazer a marcação do limite da nossa aba. Agora, eu vou pegar o meu bolso, que eu já fiz o meu pês-ponto. E vou encaixar ele. Deixa a parte aberta pra baixo, né? E vamos encaixar ele em cima dessa risca que a gente fez aí, ó. Pra encaixar a aba. Então, ele vai ficar na mesma linha que vai acabar a aba. Então, vamos colocar um alfinete aí, que a gente vai passar uma costura. Meu alfinete é muito afiado. Vocês já perceberam. Aqui, alinha a base, né? E vamos trazer ele aí de novo, ó. Nessa outra marcação que a gente fez. Aí, ó. Alinha a base de novo. E vamos colocar um alfinete aí. E vamos passar uma costura pra prender esses bolsos nessa lateral que a gente acabou de fazer a marcação com giz. Bem certinho. Lembra de puxar o forro do bolso embutido pra trás. Que que acontece? O meu prendeu. Mas eu vou tirar na hora que eu passar na máquina. E vai ficar certinho. Lembra de puxar o forro do bolso, tá? Ó, passei a costura e meu forro ficou, ó, soltinho. E minha costura tá aí, ó, feitinha. Agora, pra gente prender a base, ó. Ficou esse pulseirão aí, ó. Agora, pra gente prender a base. Vou fazer uma marcação. Pra ficar bem certinho os dois lados, ó. De dois centímetros. Vou marcar com giz e vou trazer pra fazer uma preguinha do outro lado também, dois centímetros. Marcar bem certinho. E aí, as pregas vão ficar certinhas. Porque, lembrando que esse bolso é na frente, né? Então, tem que ficar bem alinhadinho, bem certinho. Só passar a costura reta. E o nosso espelho fica dessa forma, ó. Tá vendo? Não fica com muito volume. E o bolso em cima tá bem volumoso. Lembra também de puxar, né? O forrinho pra cima. Agora, a gente já vai encaixar a aba. Pra ficar bem certinho. Vamos colocar a aba aí, ó. Nessa parte. Aí, você vai me perguntar assim. Como? Como que nós vamos encaixar essa aba? Desse jeito. Muito fácil. Eu vou puxar a aba. A aba vai ficar virada pra cima mesmo. E nós vamos encaixar ela assim, ó. Na mesma costura que a gente pespontou o zíper. Lembra? Marca o meio. Tudo é marca meio. Se a sua peça não ficar torta, tudo. Tudo é meio. Faz um giz aí, ó. E marca se não tiver o giz. Marca com lápis. Tá? Porque essa já é a parte principal. Esse giz é aquele que apaga. Eu vou marcar ele. Vou colocar ele na mesma costura que eu fiz pra prender o zíper. Então, a aba fica virada pra cima. E eu vou encaixá-la bem certinho. E vou passar uma costura na máquina aí. Já, ó. Segurando ela aí bem na beiradinha. Passei a costura na beiradinha, ó. Vou só tirar esse pedacinho que ficou aí pra fora. Pra quando a gente passar outra costura, ele não ficar aparecendo no meu acabamento, né? Então, agora a gente vai deitar essa aba. Ó. Fica presinha assim. Lembra de puxar o forro do bolso. Parece aquelas professoras chatas, né? Mas tem que fazer assim. Com vocês tem que fazer assim. Aí, eu vou passar agora a costura, ó. De meio centímetro aí só pra prender ele. E não aparecer o acabamento. E já ficar tudo bonito assim, ó. Ó. Fica perfeito em cima e embaixo também. Como eu tirei aquela beiradinha, ó. Ele não aparece. E já tá pronto. Esse espelhinho. Depois, no final do fechamento, eu vou colocar um botãozinho de plástico mesmo. Botãozinho Ritas aí. Agora, eu vou pegar o tecidinho de forro. Que vede 22 por 26. E um tecido pra fazer o bolsinho de dentro, que mede 20 por 40. Então, vou só dobrar ele no meio. E vou fazer uma costura deixando uma abertura pra gente desvirar esse bolsinho aí. Pra fazer já ele com o acabamento. Ajeitado os cantinhos, ó. Passei no ferro. Deixei essa abertura aí virada pra baixo. E vou fazer um pês-pontinho aí nessa parte de cima do nosso bolso. Passei a costurinha no topo. Vou só marcar o meio. E vou marcar o meio do bolso. Pra gente deixar ele bem certinho. Só colocar um alfinetinho aqui, só pra marcar. Ó. Já ficou o vinco. E na parte do bolso também. Agora, pra esse bolso ficar bem certinho, nós vamos fazer uma marcação de sete centímetros do topo pra dentro. Pra gente colocar o nosso bolso encaixado. Então, deixa eu ver se tá certinho. Sete centímetros. E a gente acaba costurando a abertura também. Ó. Já adiantei essa parte, porque é bem simples, né? Então, ó. Já costurei o bolso. Já tá presinho. E a abertura pra cima, ó. Já ficou tudo pronto assim. Agora, eu passei no ferro, como a minha manta R2, eu passei no ferro naquela parte de trás, onde não tem o bolso do espelho. E vou passar uma costurinha bem na beiradinha. Pra fixar já esse forro com o bolso na minha parte principal. Prontinho, ó. Tudo fixado. E já ficou dessa forma o nosso espelho de trás, ó. Com o bolsinho já preso. Agora, a gente vai trabalhar com a alça. Eu peguei duas meia-argola de dois e meio. Tem dois centímetros e meio cada uma. Junto com o meu regulador, que também tem dois e meio. Já fiz uma alcinha. Essa é um tecidinho, só que eu dobrei, passei duas costuras. Lembrando que as medidas estão na descrição do vídeo. E esse é o tirante da meia-argola. Que eu só vou passar ele e vou encaixar nas meia-argola. Feito isso, eu vou dividir essa tirinha ao meio, porque é uma pra cada lado. E vou dobrar, depois eu mostro pra vocês como é que eu vou dobrar pra encaixar ele no fôlego do zíper. Porque ele vai ficar preso no folhezinho do zíper. Então, ó, vou só encaixar em cada um. Tô vendo que o lado que tá a costura mais bonitinho. Achei que ficou muito grande esse pedacinho, mas vou cortar. E já mostro pra você o tamanho que vai ficar cada um. Pra ficar bem bonitinho, bem certinho. A gente fazer tudo igual. Ó, deixa eu medir agora. Vou pegar minha régua. Cada um ficou com oito centímetros. Oito centímetros cada um. Eu vou dobrar ele. Peguei o meu fôlego do zíper. Ele tem... Já estabilizei manta. Ele tem cinco centímetros por sessenta e quatro. Ele tá um pouquinho a mais pra gente fazer uma conferência. Sessenta e quatro, então, por cinco. E vou fazer uma marcação de cinco centímetros. Daí, do topo pra dentro. Cinco centímetros. E vou fazer uma marcação pra gente colocar as meia-argola com os tecidinhos que a gente acabou de fazer. Vou só marcar um pique, 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 piquezinho. Do outro lado, também a mesma coisa. E aí, de cada lado, eu vou entrar um centímetro. E vou fazer um recorte daquela pique de cinco centímetros com a entrada que eu fiz. Que eu vou fazer o encaixe do zíper aí desse lado. Por isso que ele precisa ficar com três centímetros na base. E pra fazer essa dobra aí desse acabamento da meia-argola, eu vou só encaixar um lado com o outro. E vou costurar ele aí, ó. Nessa beiradinha. Ó, não tem uma alturinha certa, mas é nessa altura aí de cinco centímetros. Você divide e faz a costurinha de um retângulo aí pra fixar. Ó, vai ficar assim, ó. Tá vendo? Eu não me disse certinho, não. Vai meio que de olho, mas eu fiz um retângulo aí pra fazer essa costura. Vou agora fazer o encaixe da alça. Vou colocar a alça por dentro, ó. E no meio... Do meu regulador. Vou passar uma costurinha fazendo essa dobrinha aí, ó. Passei a costura e dei retrocesso. Agora, eu vou só trazer ela de volta aqui, ó. Ver se a alça não tá torcida. Só ver se a alça não tá torcida. E vai passar por dentro do regulador de novo. Do regulador. Nossa, bolinha. Do regulador de novo, só pela aquela partezinha do meio. Vou trazer de novo e vou encaixar na outra meia-argola também, fazendo uma costurinha. Toma cuidado pra sua alça não ficar torcida. Na outra meia-argola... Eu vou passar também uma costurinha na máquina. Que eu vou dobrar e dobrar de novo. Já mostro aí. Agora, eu vou pegar um zíper de 30 centímetros. Já encaixei o cursor nele. Ele tem 30 centímetros. E vou colocar ele aí direto, ó. Direito com o direito do meu zíper. Vou encaixar ele, tá vendo? Por que que você já tá com 3 centímetros? Porque a gente não vai fazer fole de zíper. O zíper vai ser o seu próprio fole. Ele vai ser independente nessa bolsa. E vamos colocar o forrinho. O forro também eu não... Eu não tirei aquela diferença ainda, né? Vou tirar depois. Então, é só passar uma costurinha com um pé de máquina. Desse lado aí. Passei a costura, ó. E já rebati o zíper. Fica assim, ó. Tá vendo? Lembra de puxar a meia argola pra baixo. Pra não colocar na máquina e tudo junto, né? E vamos fazer a conferência desse fole agora. Que que eu fiz? Eu grampeei tudo, sem marcar meio nem nada. Ó. O nosso fole acabado tá dessa parte aí. E... Desse lado aqui também, ó. Sobrou o meu zíper. Que que eu vou fazer, ó. Vou encaixar certinho. E eu vou tirar a diferença que sobrou no zíper. Eu não vou tirar no fole de baixo. Porque o fole já tá com aquele detalhe. Já pregamos a meia argola. E o zíper, ele tá sozinho. Então, vai ficar mais fácil de tirar pelo zíper. Eu vou encaixar bem certinho aí, ó. Meu zíper, eu vou fazer um pique, pique, piquezinho também com a caneta. Só pra eu ver. E um centímetro pra frente, que é a minha margem de costura. Eu vou fazer outro pinguinho. Vou tirar todos os... Olha, ó. Que sobrou foi isso, ó. Tá vendo? Fiz aquela margenzinha de costura. E vou tirar esse pedaço que sobrou do zíper. Não vou tirar no fole. Então, agora, eu já vou fechar o fole colocando a mesma coisa, direito com direito. E costurando o forro também. Já tudo junto. Vou desvirar e rebater normal. Vou aproveitar e nas laterais pra prender meu forro, eu vou costurar também pra deixar tudo bem presinho. Com o nosso fole pronto, eu vou pegar a parte principal e vou marcar os meios pra gente encaixar o fole agora bem certo. Então, o meio do fole é a mesma coisa, ó. Encaixa costura com costura. E como esse fole é bem fininho, eu não vou fazer pique de novo. Eu vou, né, só marcar com giz. Do outro lado é a mesma coisa. E vou começar a encaixar ele no meu principal pra fechar já. Encaixa os meios primeiro, onde é que a gente já fez as marcações e coloca os clipes. E depois as laterais. Encaixa bem certinho. Eu gosto de botar bastante clipe aí, ainda mais que esse tá bem fininho. É melhor colocar pra não escapar. E depois a gente já fez as marcações e colocações e colocações e colocações e colocações. Pronto, ó. Depois que passa a costura, eu gosto de dar uma desvirada, assim, pra ver aonde que passou por fora, ó. Tá vendo? Não passou nada fora. Ó. Agora, eu vou desvirar de novo pra colocar o viés pra gente fazer o acabamento. Encaixei o viés só abraçando. Porque aquele meu viés já é o algodão. Então, eu vou só passar a costura neles, abraçando mesmo. Não vou dar aquelas duas voltas, não. Eu acho mais rápido, assim, quando coloco os grampinhos em tudo logo. Dá uma, assim, uma escondida nessa aba aí. Não que ela vai ficar, né? Mas vou... E coloquei também o arremate na parte... Ai, já não ficou. Na parte lateral. Eu não fiz nem em cima e nem embaixo. Eu coloquei o arremate na lateral. Pra não ficar aparecendo. Olha aí, que bonito que ficou. Já fiz esse primeiro lado, ó. Nossa, eu tô de cebolinha hoje. Já fiz esse primeiro lado. Agora, eu vou colocar a parte da tampa das costas. Lembra de colocar a parte aberta do bolso interno pra cima. A mesma coisa agora. Eu vou marcar os meios e encaixar com os grampinhos e passar a costura. Lembra de passar a costura na parte que tem o zíper na parte de cima. Pelo menos uns oito, dez centímetros. E aí, depois começa pela parte de baixo e vai dando toda a volta. Porque aí, você prende primeiro lá em cima. Fica mais fácil, ele não sai do lugar. Olha a dica, hein? Fiz a costura, ó. Já tá tudo bem presinho. E vou encaixar o viés da mesma forma que eu fiz na frente. Já prendi a última parte do viés. Agora, eu vou desvirar ele pelo zíper mesmo. Vou abrir o zíper e vou desvirar. Ajeita bem certinho os cantinhos aí com a mão mesmo, ó. Já pode acertar ele bem certinho. O viés também. Dá uma deitada no viés pra dentro, assim. Essa curvinha também, ó. Ajeita bem certinho. Então, pessoal, assim ficou a nossa bolsa transversal linda. Com vários bolsos. Não falei que era fácil de fazer esses bolsos? Olha, ela ficou bem slim, mas o tamanho ficou ótimo. Transversal, alcinha regulável. Quatro bolsos. Todos perfeitos pra você usar e abusar aí, ó. Deixar tudo bem separadinho dentro da bolsa. Usei, como eu falei, o botãozinho de plástico mesmo. Eu acho que vale a pena repetir essa bolsa, porque ela ficou linda demais. Olha, só combinar outros tecidos, né? Eu quis combinar esse, porque ficou também bem bonito. O cinza com vermelho. Então, pessoal, se já gostou, se inscreve no canal. Não se esquece de deixar o like. Não esquece de compartilhar com quem você gosta, porque isso motiva o trabalho da gente. Então, fica essa mais uma dica aí de aula de bolsa. Um beijo, pessoal, e até a próxima. Ah, só mais uma coisinha. Não esquece de quando eu fizer essa bolsa, me marca lá no Instagram, que eu vou repostar, hein. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.